E iniciou, né? Beleza, galera? Eu experimentei mais uma vez aqui em mais uma live. Hoje é a parte 14 do Passacisto Vídeo e Valhalla, né? Bom, pessoal, é isso aí. Vamos continuar. Agora as lives, não sei se serão todas com o Facebook não, mas eu vou tentar. Deixa eu ver o som. Tá funcionando a live aí? Dá uma olhada. E aí E aí Claro, claro que já iniciamos a live aqui. 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 Bom pessoal, faltam algumas missões para poder fazer. Ah, a gente tinha que voltar na... Já, já estou mal vivo. Aqui. Aqui. Tem que escolher outro lugar para poder... Quero ver o mapa da aliança. Olha, eu falei que está bom. Olha, falta ali embaixo, ali em cima. O Hytan me pediu para viajar para London. O que você sabe sobre lá? Cidade Indomita que o Halfden, filho de Ragnar, tentou reivindicar anos atrás. Mas ela resiste a todas as tentativas de domínio. O Hytan alega que a cidade está tomada por uma seita estranha. A Ordem dos Anciões. Ele me pediu para rastreá-los e matar todo mundo. Se fizer isso, talvez ajude o povo honesto de lá e a gente ganhe aliados no processo. Em uma cidade tão caótica, vale a pena tentar. Chegue pelo Portão Norte e questione as pessoas. Farei isso. Ótimo. Aguardo o seu retorno. Tá, eu já coloquei para a gente poder fazer a missão. Onde você quer. Olha lá embaixo. Que bem que a gente... Fez assim, para não usar essa oportunidade. Deixa eu melhorar essa WPcrank. Deixa eu fechar a restauração. Vamos com um soldado. Aqui tem aplay. Modifico eu faço. Vou telere de cor arkadaşlar. O sentido são Richard. 파no muito de교ivos. Os漂 os victor sbrem da cultura... Vou recomendá-los. Olha que foda, viu? Isso aqui não está adianto, né? Liga, olha. Deixa eu ver se isso aqui vai, se isso aqui eu acho que vai. Agora eu vou lá para fazer a missão pessoal. Liga, olha. Ah, um negócio aqui de VTR, PC, tá tirando muito Tô tirando muito, é peste, deixa eu tirar esse meu cabelo Vê se me tá mudando Vamo ver O portão dos aleijados de London, talvez encontre um oficial digno Peço que tenham paciência, vamos arrumar essa bagunça rapidinho, fiquem calmos, tá? Aqui estamos Aguente, mestre Rami, logo vão seguir o baile Você é tipo um pastor, não é? Às vezes parece, sim Posso ajudar em algo? Quem governa esse burgo? Gostaria de falar com ele, se possível Ah, o governador Trigger, um danês justo, veio para London faz quatro anos Trigger A maior parte do tempo ele está na antiga vila, lidando com tudo que é tipo de canalice Estou! Avicus quer a parte dele, da colheita de verão, seu bosta Hã? Por que a demora? Estamos conversando Senhores, os fazendeiros da Mercia já pagaram seus encargos, se Avicus quer mais, ele pode solicitar Solicitação? Bom, pode falar para o velho comerciante de lama Que se ele quiser maçãs Que pegue com a boca Isso pertence ao mestre Rami, senhor Tenta pegar Que imundice Tenta pegar 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 Bozão, seu rosto! Toma o touca, estou! Olha a cabeça aí! Olhos no seu inimigo! Pai do céu, você luta como se o diabo tivesse roubado seu pão. Você também dá uns socos pesados. Rode, seja bom e anote os nomes dos que pagaram o imposto de alimento, sim? Certo, você tem tratativas com o governador Trigger, não? Terei tratativas com quem puder oferecer uma amizade com o clã do corvo. Se essa pessoa é você, melhor ainda. Ah, não. Trigger é quem procura. Sou bailo da parte ocidental de London. Mantenho as coisas justas em ordem. Bailo parece ser um nome meio esquisito. Bailo é o título, desculpe. Meu nome é Stow. Stow de London. Leve-me até seu governador, Stow. Parece ser um homem digno de se conhecer. Certo. Estação preenchida, rebanho pastoreado, e lá vamos nós até Trigger. E como posso chamar você? Humilde marginal? Martelo danês? Sou Eivor, do clã do corvo. Temos um assentamento mais para o norte, perto do rio Nine. Bem, tenho uma dívida com você, Eivor. É um aliado digno. Essa é London, cidade construída por gigantes. É o que dizem. É um lugar antigo e certamente funciona como um. Mas há um mistério aqui que eu adoro. Fui criado aqui, na verdade. Aprendi as escrituras dos apóstolos de Cristo em Londonwich, município de Saxão, passando os muros ocidentais. Você não é um padre, né? Não. Fui criado por eles. E para um bastardo sem um tostão, acabei me saindo bem. Bastardo sem um tostão. E agora baile o destribuido de London. Bem, foi Trigger que viu algo em mim. Ele não julga circunstâncias do meu nascimento. Seus dois braços, direitos que um soldado danês, Erk, e eu. Erk é um órfão da última horda viking a ficar em London por uma temporada. Já deve fazer uns dois ou três anos. Foi por Trigger que conheci Erk e agora nós, bailos, andamos pela cidade como pais cuidando dos filhos. Um filho daqui e um danês importado. Entende? London é constituída de muitas peças. Espere. Há algo errado. Ferro no ar. Isso é sangue fresco. Eles eram bons homens. O que houve aqui? Deus, não. Não, não, não. Foram três flechas até ele morrer. As outras doze foram um insulto. Senhor, leve estes homens para onde a luz do seu semblante os visite e brilhe sobre eles. Sem forasteiros, Estou. É um assunto particular. Não há desconfiança. Eivor me ajudou em uma briga no portão. Mais marginais da guarnição. Só a droga de verdade para se garantir contra aqueles bostas. Está na hora de algemar estes homens, Estou. Não dá para continuar assim. Você deve ser Erk, segundo bairro de London. Erk Bodilson, sou eu. Está me dizendo que esse verme me chamou de segundo bairro? O primeiro no município leste. E a quem confiaria minha vida? Estou nunca foi bom em julgar caráter. Erk, apresento Eivor. Ele veio falar com o Trigger para selar uma amizade com seu clan. Ele teria recebido você muito bem. Sempre confiava nas pessoas. E isso o trouxe aqui. Encontrou algo? Acabei de chegar. Os assassinos deixaram uma carta no corpo. Vou ver se achou algo. Trigger tinha guardas com ele o tempo todo. Como os assassinos entraram? Eles deviam conhecê-los. Essa carta, alguém queria que a gente a visse. De Roma, partiu uma ordem de hereges que cultuava as relíquias de uma época antes de Cristo. Erk, ele comentou sobre essa carta. Disse que continha notícias terríveis sobre London. Alerta para três desses pagãos que se infiltraram em London. Seus matadores, imagino. Eles deviam conhecer-los. O suficiente para chegarem perto sem levantar suspeitas. Meu Senhor Jesus Cristo poderia ser qualquer pessoa. Ele governava o município. Tem uma carta aqui. Uma carta para Uba. Vou passar na carta de Uba. Vou pagar aí. Vou entender. Ah, sim. O velho era bastante pervertido. Eu não sabia. Eu não pensei que... A live está indo bem aí, Marquis? Como é que está a live? O velho era muito bem. Oi. Aqui. Além de sangue suficiente para repintar a cidade desbotada. Você está me ouvindo bem? Ou não? Tá. Tá bom. Três conjuntos de pegadas. Dois de tamanho médio e um enorme. Ferramentas de barbeiro. Afiadas e precisas para fácil abate. Deve ser o que usaram para desprender a cabeça de Trigger do pescoço. Três conjuntos de barbeiro. Três mãos. Três mãos. Três mãos. Uh... Vasculhe a região Suni. O que é isso? Vamos ver o que a gente faz agora, olha o que tem ali no teste galera, o que tem que sobra em cima? Vamos ver, vamos ver. Não invejo a morte desse homem Esperem, tem uma coisa na mão dele Não era o selo de Trigger? Não, parece de origem romana Devia estar em uma carta que ele abriu Devia ser importante para esse guarda, para ele agarrá-lo mesmo a morrer Talvez seja o que o levou à morte? Acho que tenho uma boa noção do que houve aqui Trigger foi atingido na cadeira Provavelmente enquanto lia a carta Um dos seus guardas pegou o selo e tentou fugir Ele não conseguiu Um segundo matador o pegou Encontrou seu fim na corda, erguido pelo grandão Um terceiro agressor removeu os olhos Cortou a cabeça de Trigger Simbólico, talvez Líder sem cabeça, guarda sem olhos Os matadores nada temeram A morte era uma mensagem Suas pegadas partiram juntas Três pares, voltando para o pátio A carta fala de A Flecha Três Herexes Mencionados pelos apelidos A Sanguessuga, A Flecha, A Bússola Assinada por um tal de pobre soldado de Cristo Pobre soldado Nome estranho Três nomes, três matadores Como disse Burbaldor, pode ser qualquer um em London Em quem confiaremos? Só nas pessoas dessa sala, receio Até isso seria imprudente Até sabemos mais A Flecha é descrita como um invasor danês belicoso Pode ser muita gente em London A Sanguessuga vem de Wessex London também é o lar de muitos deles E a Bússola, um capitão franco Menos comum Mas não me ocorre ninguém Que símbolo é esse daqui? Eu reconheço isso aí do templo de Mitra Passei por ele no caminho Esse templo é nossa única pista sólida Gostaria de vê-lo A cidade está tomada por covardes Podemos ser os próximos Se não resolvermos essa fomentação doentia Eu falei, essa cidade responde a sangue e poder Devíamos agir Não posso deixá-lo assim Ele está Eu preciso A igreja vai dar um jeito, Estou Não Não, tem que ser eu Preciso aprontá-lo para o julgamento Eu entendo Mas tome um ar de tempos em tempos Fede aqui dentro Vamos, Broga Os guardas foram assassinados As armas, defendam Trigger Bem, agora os moradores sentiram o cheiro Se os bailos mudarem de ideia Teria que estribá-los e colocar um fantoche no trono de Lundam Mas Estou parece um bom homem Vou confiar em sua palavra Preciso dos seus olhos, amigo Nossa, essa cidade aqui está muito fulgada Personagem que não tem que pensar O templo de Mitra Bem protegido por um monte de ruínas antigas Sem glória para você, Ego O templo de Mitra O templo de Mitra Bem protegido por um monte de ruínas Preciso achar a entrada Sem entender o que? Forno? O templo de Mitra Bem protegido por um monte de ruínas antigas Preciso achar a entrada Sem entender o que? O templo de Mitra Sem entender o que? O templo de Mitra O templo de Mitra Caiu aqui no fundo O templo de Mitra Cheguei ao Webcam Está programando o mapa, né? Deve estar bloqueado Ferramentas de cirurgião Ferramentas de cirurgião Feitas à perfeição Como vimos na vila E tem uma carta aqui Combinando pagamento Para um ferreiro Ferramentas de cirurgião 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 A bússola tem poder sobre os outros. Ele ordenou que a flecha recutre arqueiros em um mercado no oeste. Vale uma visita. Deve haver barros do outro lado. Eu tenho que ver como que eu vou fazer para abrir cada porta lá do outro lado. Eu não tenho a mínima ideia disso. Não, ela não é de chave. Não, ela não é de chave. Eu preciso chegar ao outro lado. Boa, né? Boa, né? Olha, achei que quebrou uma janela homem de madeira ali, até aí a gente iria ficar com ela. Mensagens entre a sanguessuga e a bússola, cura, esquarteja, a sanguessuga é estranha, mas a bússola define os ataques. Tenho o suficiente para continuar. Erk'in e Stou tem que ver tudo isso. Vejo mais sangue derramado no futuro de London, Sunni terá um banquete. Eu acho que vou me dar um pouco mais a dificuldade. Eu acho que é um banquete. Eu acho que é um banquete. Por aqui será? Eu acho que é um banquete. É melhor não chamar a atenção aqui. Não, galera. Vou meter a dificuldade. Eu acho que é um banquete. Eu acho que é um banquete. Ou seja, eu acho que é um banquete. Ah, eu tenho que sair da missão, então eu não vou terminar a missão, foi ele. Já, já a gente tem roupa fechada. Ah, eu tenho que sair da missão, irmão. Vale a pena falar com algumas pessoas, só digo isso. Trigger não foi morto porque você quer plantar árvores e consertar telhados em Lundan. Não parece mais um banquete para corvos. Eivor, espero que venha com boas descobertas. Algumas folhas de velino, mensagens entre membros de uma sociedade secreta, são chamados de A Ordem dos Anciões. A Ordem dos Anciões, essa cabeça aqui nunca ouviu falar. Qual é o propósito deles? Vai demorar um pouco para explicar isso, mas saiba que eu estou aqui para matá-los. Em Lundan, parece que a bússola é o cabeça, a flecha e a sanguessuga são os braços. Nome de bicho e ordens secretas, que besteira! Podemos agir com o que temos? A sanguessuga deseja carne. Anda procurando escravos, mas não sei dizer por quê. Encontramos muitos mortos no cais ultimamente, mas nada de escravos. Alguns desaparecidos encontramos em vários lugares, esquartejados. Meu senhor Erk! A bússola é um mistério. É mencionado o bastante, mas não o bastante para agirmos. Você disse que ele era um capitão franco. Para encontrá-lo, teríamos que observar os navios que circulam pelo Tamisa. Capitães são transitórios. Pode ser que ele esteja bem longe, escondido. Pode ser, mas será que gritaria se cortassem os seus braços? Ah, que mente suja para estratégias. Matamos a flecha e a sanguessuga. Daí sentamos e esperamos que a bússola venha até nós. A flecha é um danês que já lutou em muitas batalhas. Seu nome sugere que seja um arqueiro. Aposto que é ele quem está semeando discórdia entre os daneses em Lunda. Se eu fosse ele, me esconderia entre os soldados, cercado por outros lutadores. A flecha tem ordens da bússola para recrutar soldados em um mercado no oeste. Eu conheço o lugar. Não vamos perder mais tempo. Encontraremos a flecha e a sanguessuga. Se os matarmos, a bússola volta para o porto. Estou. Encontro você no mercado do oeste. Pode deixar. Irei até o cais. Tem mais alguns corpos lá para serem removidos da sujeira. A sanguessuga pode estar de volta. Que Deus esteja conosco, amigos. Que Deus acompanhe e proteja. Certo. Vai. Maura. A gente consegue ver o rosto dela lá já. A gente consegue ver o rosto de cada vermelho. Vamos para a próxima missão. Provavelmente. Vamos ver. Galera. E o Markito também vai voltar. A fuzilar também com o PCK. A galera. Até porque você rapou o cabelo né meu filho. Vai para a cutscene. Vai para a cutscene agora. É trabalho da sanguessuga? Como pode ter certeza? Seus olhos foram removidos. Cavernas escuras, vazias. Como os guardas de Trigger. Deve haver centenas de pessoas passando por aqui a cada dia. Alguém viu a desola? É a margem do rio, Wiener. Tudo que é tipo de crime nessa cidade passa por aqui. Já falou com o Stoll sobre a flecha? Meu foco é na sanguessuga agora. Algo te preocupa? Ah, não. Eu só queria saber do velho coração de Pardal. Vocês dois são próximos, como irmãos. Já, já. Próximos como irmãos, pode-se dizer. Erk! Me diz que não era ela. Não era sua filha, Karaguida. Respire fundo. Ah, graças a Freya. Tenho tanto medo de encontrá-la aqui embaixo. Ela faz alguns serviços para um ferreiro que a manda para essas docas. Normalmente à noite. Eu tenho pavor. Qual é o nome da sua filha, Guida? Seu nome é Regna, como a sua avó. Nasceu com os mesmos olhos. Um verde, um azul. Um belo nome. Eu não a vejo há dois dias e receio o pior. Em London, deve-se sempre recear o pior. Que tipo de trabalho ela tinha? Fazia serviços e essas coisas. Fazia entrega, trocava por prata e corria de volta para o ferreiro dela. Sabe o nome do homem? Não. Mas queria saber. Eu arrancaria as orelhas e cortaria as bolas. Você lembra de algo mais? Uma vizinha me falou uma vez que viu Regna parada embaixo da ponte de London. Isso me preocupou muito. É um bom lugar para começar. Agradeço, Guida. Ferreiro suspeito. Criança desaparecida. Uma pista de certo peso. A ponte de London após o pôr do sol. Vale conferir. Ótimo. Vou ficar por aqui e manter tudo calmo. E Ava. Não baixe a guarda por essas tocas. Parece o poder fazer isso. Que música é essa? Conheço de algum lugar. É a música da curandeira, não é? No lugar do céu. Vamos para a próxima perfeição. Acho que a gente vai procurar a gente. Se você vai... Ela vai falar no local da missão. O que é isso? Ah, agora já tem final de dificuldade, lembrei Não dê dificuldade Agora com a missão Eivor, boas-vindas ao Mercado do Oeste Uma autoridade como você deixa as pessoas desconfortáveis Por que não usa um manto? Me esconder? Sem chance, faz bem para todos verem uma autoridade trabalhando E quando acharmos da flecha, a Ordem precisará saber que vamos atrás da sanguessuga e da bússola Notícias sobre a flecha e recrutas? Ouvi cochichos Perto daqui, um homem dá uma moeda E essa moeda dá acesso a um concurso organizado pelos homens da flecha Que homem? Vejo homens demais aqui Ele é bom em se misturar Ainda não o vi hoje Vou dar uma farejada Fique aqui Eivor Quais foram suas impressões de Erk? Você suspeita de algo? Eu não sei Quem matou Trigger era um amigo próximo E foi Erk quem encontrou o corpo Conheço Erk tão bem e não suporto pensar que ele faria algo tão terrível Mas... Então pare Aguarde evidências antes de condená-lo Perdão Meus pensamentos andam agitados Sou bailo há tanto tempo Lutando pela justiça de Deus Dispensei meus apegos mundanos pelos seus grandes planos Mas... Mas não conseguiu dispensar Erk e sua amizade? Não Acho que não seria capaz Não é bom se apegar a nenhuma pessoa Baste-se e drilhe seu próprio caminho Claro Eu sei Preciso encontrar uma dessas moedas Você vai estar aqui? Voltarei para a catedral descendo a rua Boa sorte, Ivor Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte, do pecado,avi,cof Boa sorte! Boa sorte! Você tem uma moeda? Covarde! Morra! Esse é o seu fim! Esmeada! Vou matá-lo! Pronto! Hum... Essa moeda está entalhada com uma imagem do Coliseu de Lindon. Venite, adoremos e adetalata merum. Eritis infidem. Ducet vos interrem e promvisa. Intua erit anima dominae. Mea percussi. Sit bem bradeta er stracais! Como posso te ajudar? Isso pode ser muito útil. Comprar umas ruínas aqui. Uma excelente aquisição. Galera, o marquito sumiu. Mais nada? Preciso ir andando agora. Tchau. Isso, isso. Aí, Miami, está chovendo agora? Tchau! 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 Nunca vi uma freira tocando um instrumento desses. Aprendi a tocar tagelarpa na igreja. Usei para ganhar dinheiro, dei as costas para Deus e vivi no pecado. Tchau! 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 O que você está vendo, Sunin? A gente vai no meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gosta dela? Sim. Então faça ela ser sua. As mulheres não precisam de motivo, precisam de... Qual é a sua? Vai atirar ou assistir? Você procura arqueiros habilidosos. A competição é apenas para convidados. Seus homens distribuem isso como se estivessem chamas. Isso basta? Basta para conversarmos. Mas quero ver como você usa o arco antes de ir adiante. Quer treinar para destar sua mira? Treinei o bastante. Vamos começar. Você não decepciona. Prepare-se. É uma competição simples. Acerte todos os alvos antes de toda a areia cair. Temos um novo competidor. Norueguês das Terras Indomadas de Mércia. E o nosso atual campeão, Seor. Certo? Nas suas marcas. Ganchos prontos. Flechas apostos. Atirem! Um tiro perfeito. Pela barba de Odin. Viram isso? Incrível! Trafaça. A vitória é de Eivor! Você tem boa pontaria? A melhor que ver algo, entendo. Bela pontaria! Você conquistou seu lugar ao lado da flecha. Ele vai adorar te conhecer. Vá até o arco imperial e fale com seu contato, russa. Recite a frase. Que o pai da compreensão nos guie. E ele saberá que é você. E o que vai acontecer? Vá até o arco. Segura! Dona escХètres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os guardas daqui são atentos. Tchau. 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 Essa cidade aqui é muito mal que eu usei, cara. Eu quis me... Eu tô precisando jogar aqui. O que você vê? A gente vai se abrir. A gente vai se abrir. A gente vai se abrir. Certo. Certo? Certo. Certo. Eu te dou a minha vida. Que eu te dê a sua vida? O sanguessuga é essa mulher 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 Melhor segui-lo, ver onde isso vai dar O sanguessuga é essa mulher 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 Até golpinhos tem seu preço. Vai passar! Vem com o primeiro posto! Vamos te matar! Vem com o primeiro posto! Vem com o primeiro posto! Me mostra o que tem adiante. Vem com o primeiro posto! 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 Morreu rápido que ele nem viu nada. Sone, seja minha guia. Preciso me disfarçar aqui. Por favor, por favor. Minha tia veio por causa da tosse. Ela nunca voltou, já faz dias. Preciso vê-la. Saia, e não apareça aqui de novo. Hum, continue. É aqui que a sanguizuga disse a mim. Escolheu a morte? É aqui que a sanguizuga disseca as suas presas. Precisa de verme. Não se enganem com o deatriz. Calma. Puxa a ver o deatriz. Não quero mais. Estou destinado a uma coisa só agora. Você não vai morrer. Tenha paciência. Vamos te reunir. Calma. Isso é bom! Não há nem vida por isso. Não caiam em emboscadas! Não há! Cuidem da retaguarda! 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 O que é isso? 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 Nem todo problema tem uma solução simples É, verdade Construí minha reputação oferecendo reparos profundos Vou aceitar Esse era o método dela Suas ideias e descobertas estão escritas aqui Ganhos ilícitos Estou inclinado a queimar esse livro de meta É a decisão certa, é a decisão certa? Tem curas pra tudo De furúnculos a fraturas Vale a pena ficar com ele Fazemos guerra pra salvar a quem amamos Pagamos com sangue o que ganhamos Esse livro é o campo de batalha da boa irmã Seu reino Talvez tenha razão Não podemos trazer os mortos de volta Mas seu sacrifício pode significar algo Se precisar de mim Estarei na catedral procurando alguma coisa sobre a bússola Obrigado por tudo isso, droga Nova missão a bússola Nossa, estou doido com as missões aqui nessa cidade acabaram Muito ruim jogar aqui Muito pouca FPS Muito mal otimizado O jogo que está mal otimizado O jogo que está muito pesado É melhor que não me vejam por aqui Pois é, melhor que esse jogo não era pra ele estar tão mal otimizado assim Se não, o Otis é muito melhor do que ele Muito menos pesado Armazenamento, os dois usam muito armazenamento Mas esse aqui é um jogo mais pesado, mais mal otimizado O Sofres deveria ter esperado mais para ter lançado o Otis é melhor O Otis é muito melhor Visita as rudes lá fora Eivor Nós estávamos Não te vimos entrar Foram lá fora hoje? Tem um sentimento estranho crescendo pelas ruas Eu ouvi os gritos Eu ouvi os gritos As mortes de Avogos e Fritzweed irritaram muitos Torçamos para que a bússola esteja entre os ofendidos Eu não duvido, mas estamos prontos para ele? É hora de focar na bússola Juntar o que sabemos e pôr na mesa Isso Deixamos voar o dardo de plumas Esprememos a tinta de uma sanguessuga Agora aguardemos, tensos feito lobos Que o mestre do rio retorne e vingue seus guerreiros Ora, ora Tem o dom do hidromel de Odin Do que está pensando, Estou? Sabemos que a bússola é marinheiro Um capitão franco E ele não vai gostar de saber que tem um furo no barco dele Digamos Com a morte da sanguessuga e da flecha Ele vai querer retaliar Mas não sabemos quando e como Fora isso, o sujeito é invisível Um covarde, se quer saber Queimem no inferno, malditos pais Estamos presos Tem outro jeito de sair? A torre Tem uma janela que não conseguiriam alcançar Vou subir Você encontra uma saída E aí, amor Só para o campanário As novas ainda fiam por nós, meu senhor Ainda temos muitos anos Vamos O personagem não caiu de nada Oh Oh Vamos lá. 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 Seja meus olhos, Sunin. Vamos lá. 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 Eu vou lá. Agradecer pela boa sorte. Como estou? Metade afogado e metade queimado? Nenhum dos dois. E muito melhor pelo sangue na sua espada. A bússola morreu. Lundam é sua. Para destruir ou reconstruir. Vamos reconstruir. Vamos reforçar os muros, reunificar as famílias. E tentar usar menos madeira, mas mais pedra. Inoportuno, Erk. Queria um momento para rezar. Vamos rezar juntos. Até nosso próximo encontro, sei que ouvirão meu chamado se for necessário. Você veio para London procurando um amigo, Ivor. Encontrou dois. É, Brogan. E você merece isso. Um bracelete de prata para o seu poleiro. Era de Trigger antes de ele me presentear. Acho que você tem todo o direito de usá-lo agora. Me comoveu, Erk. Usarei com orgulho. Acabou tudo? Vamos voltar para lá. Nossa, vamos voltar para lá rápido. E aqui porque essa cidade aqui é pesada. O bracelete de prata vai te levantar. Porque ela vai te levantar junto. O que? Só que se rolou, só vai se cortou. O que se rolou? Travou o jogo. Não acredito. Travou e fechou. Oh, meu Deus do céu. Galera, aí é foda, viu? Aí é foda. Espero que tenha salvado. Deixa eu ver o negócio. Me dá um pouco a hora que estava com o maroto. Isso. Acontece. Fecha ao vivo e etc. E assim vai. Ó. Eu vou abrir o jogo de novo aqui, pessoal. Peraí. Só ajeitar um negócio aqui na webcam que eu tinha colocado. Pior que isso é padrão, né? Deixa eu ver aqui se é isso. Está muito escuro a webcam, galera. Agora melhorou um pouco. Ó. Me bota o webcam na border. Tem como colocar uma border ali, ó. Olha só. Olha só. É. Ficou. Ficou legal, viu? Eu vou ter que tirar isso aqui porque eu não gostei. Não. Peraí. Tá. Tirei. Vamos voltar para o... Se Deus quiser, não vai bugar. A gente tem que pensar muito positivo. Tirei. 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 E a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver. Lessa, du sávi. E a ver? Tá, agora eu vou salvar de novo, vamos ver que não vai ficar. Tá na logo, eu vou... Pronto. 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 Pronto, eu vou voltar para o Borrala, galera. Não, tá capturando o Borrala, que beleza. Pronto. Agora tá. Agora apareceu a imagem da Marota. Mas querido, você não vai fazer live por causa da Face Camps ter cerrado o cabelo, não é? Ok. Só deixa a web ficar pequeninha, no Playstation 5 tem como. Deixar a Face Camp pequenininha ali, igual a minha, não tem como não? Eu tava vendo os cara mexendo nas configurações do Playstation 5 e ficava. Que? Bem, parece que o vento me chama até Handwin. É melhor contar a época. Tem como diminuir, pô. Dá pra diminuir. Eu vou... Vou te mandar um vídeo depois. Você já mexeu nos tamanhos? Diminuiu? Aumentou? E... Aí é foda. Aqui eu coloco o webcam do tamanho do meu. Aqui estamos com uma hora... Uma hora e quarenta já. É por isso que... Aqui não dá pra fazer live de Face Camps. Só que eu não tô usando webcam não, pessoal. Tô usando arquivo do meu celular pra fazer... Vindo telefone virar webcam. Então vamos pra cá de cima agora, pessoal. Bom dia. Lundam está conosco. E purificada da ordem. Ótimo. O Hytan vai gostar disso. Nossa, aqui... Essas partes do jogo... O jogo tá muito mais tranquilo, ó. É só a gente sair daquela cidade bugada. Os caras tem que... Os caras tem que atualizar o jogo de novo, velho. É melhor continuarmos no seu quarto. Hum... Não precisa. Olha só, galera. Olha só, galera. Preciso falar com o Hytan sobre próximos alvos. Vamos falar com o Hytan. Vamos falar com o Hytan. Por enquanto, eles não detêm poder lá. Que ótima notícia. E eu comemoraria. Mas o fato é que agora é York que sofre com essa mesma infestação. York é uma cidade sob comando nórdico. Devo ter menos dificuldade em encontrar aliados lá. É uma maneira otimista de encarar isso. Fale com o Randvi quando quiser viajar pra lá. Precisa de algo? Toma. Significa menos membros da ordem. Mais um? Você é competente mesmo. Como símbolo da minha gratidão. Quero que fique com isso. Não. A gratidão, ataque e incendiado. Vamos esperar ela carregar. Parece isso aí. Olha só. Eita, creda. Esse ataque aqui. E esse aqui é o quê? Vamos colocar ali pra não ficar de medo. Tem o que ir. Então vai em paz. Tem o que ir pra tentar não ficar de medo. Foi o máximo, galera. Cabrô. Estava tudo cinza, velho. Eita, esse personagem me bugou este vídeo, este NPCzinho aí. Bom pessoal, já estamos com 1 hora e 45 minutos de live, 1 hora e 45 minutos. Agora vamos falar com a música. Quero ver o mapa da aliança. Olha, está abrindo então algumas partes do mapa. Aparecer algumas partes do mapa. A região de baixo a gente já fez. Tem um trecho que a gente fez. Uma língua de 250. Tem uma língua. Tem uma língua. Então, sem rei e com invasores violentos devastando o pouco de paz que resta. Sugiro que vá para a Anglia Oriental e descubra o que o regente deles está fazendo de errado. Então vou viajar para leste. Falar com Finner pessoalmente. Um bom plano. Olha, aproveitar que esse espaço aqui que vocês estão vendo, aqui no mapa. Ali para cima. Olha o tanto de missão secundária aqui. Observe o tanto de missão secundária que a gente fez. Observe. A gente já passou por isso aqui. Ainda tem bastante missão secundária para fazer. Mas é muito menos. Entendeu? A gente já fez um limpo aqui na máquina. Hum. É maroto. Missão está aqui perto. Está aqui para lá. Bom, agora está uma beleza para jogar com essa cidade aqui. Eu acho que tem essa cidade. Mas é isso aí. Isso aí já é a otimização do jogo. Sofrendo com tempos difíceis. Vamos para cá de cima. Vamos ver. O que? O que? O que está havendo? Finir? Não. A não ser que você tenha vindo por Halfden. Seja lá quem você é. Quero saber por que o trono de Anglia Oriental está vazio. Porque o homem que estaria nele ainda não se casou. Quando se casar, Anglia Oriental vai ter um rei. E pouco mais que isso. Que homem? Se quer saber, fulano. Você interrompeu um lindo sonho. Eu estava velejando por Helheim. A deriva em um navio de fogo. Sonhar com a morte muitas vezes precede ela mesma. Ah! Quantos problemas isso tiraria das minhas costas. E o que você tem a tratar com um rei desse lugar, afinal? Daneses deste lugar atacaram meu clã. Quero saber por que e como fazer para que isso não se repita. Ah! Deve ser o clã do Ru'ed. Matar um último homem que coloquei aqui é Teostano. Suspeito que vão fazer igual com o próximo monarca. Um danês que não mantém daneses na linha não é dos melhores regentes. Se eu soubesse como, já teria nos livrado deles. O clã do Ru'ed é uma praga para todos. Daneses e saxões. Você é o soldado mais lastimável que já vi neste país. Dê um chute na bunda do seu rei e lute! Ele precisa de mais do que um chute. Ele não tem nada do que precisa para vencer. Nem coragem. Nem exército. Nem carisma. Se ele quiser continuar vivo na próxima estação, vai precisar de apoio da família da noiva. Que ele não tem. Eles detestam aquele verme. Quem é ele? O seu rei verme. Oswald de Elmenham. Era conselheiro do rei Edmund antes das invasões. E goste ou não, é o último nobre saxão com alguma influência. Por que não coroar um danês? Jarl Hofden deixou isso claro. Ele quer um rei saxão casado com uma danesa. Para demonstrar união. Mas Oswald não é o tipo de homem com quem você lutaria sorrindo. Ele é frouxo. E os colonos daneses não confiam nele. Onde ele está agora? Vou dar uma olhada nele e ver o que posso fazer. Ele estava aqui a pouco. Acabou de partir para Elmenham, pedindo paz mais uma vez. Se sair pelos portões norte e seguir a estrada, talvez o alcance. E aí? 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 Eles chegaram feito lobos, deixando morte e fogo por onde... Eu construí minha casa aqui. O clã de Ruod nos atacou também. Ah, boa é ter uma casa para poder falar dela. A minha virou cinza anos atrás. E quem será que fez isso? Escutem todos. Danês ou saxão, queremos a mesma paz. Com terra para lavrar e uma casa para cuidar. Sem medo da violência de Ruod. Até quebrarem a paz com mais um assalto. Não vão. A casa deles agora é essa. A mesma que a nossa. Nosso futuro é ficarmos juntos, não separados. E esses daneses que estão nos atacando, o que vai fazer com eles? Quando eu for rei... Quando eu for rei, eu cuidarei disso. Você vai ser rei quando eu for um tron voador. Sou Eivor, do clã do Corvo. Você é Oswald? Sou sim. Você não veio até aqui me matar, veio? Não tenho o hábito de matar reis. Mas gosto de conhecê-los. Eu sou Oswald, sim. Enquanto eu puder resistir. E o que aconteceu aqui, Oswald? Um clã liderado por um danês chamado Ruwet atacou pela manhã. Eles vêm pilhando as aldeias na Anglia Oriental já faz um tempo e estão mais ousados a cada dia. Eles sabem que esta terra é de Halfdan? Devem saber. Só não se importam. O caos dele chegou a minha casa também. E vim aqui para garantir que isso não volte a acontecer. Soube recentemente que nossas esperanças todas recaem sobre você. Como rei, poderia unir os saxões e daneses pacíficos. Um pequeno fardo para carregar, não é? Se não um rei, quem deveria carregá-lo? Venha, Eivor. Podemos falar do meu futuro tênue e a caminha de casa. O que exige sua atenção em Elmerham? Preparativos do enlace. Elmerham está sob vigia para realizar o meu casamento com a Danesa Valdys. Ela é prima de Halfdan. Ótimo. Um casamento harmônico pode forjar uma aliança forte. Qual é o entrave? O entrave? Ainda não tenho permissão para me casar com Valdys. Os irmãos dela não aprovam. Devagar. Alguma coisa não está muito certa aqui. Espere. Tem fumaça adiante. Aquele é Bitly. Podem ser os mesmos homens que atacaram os muros de Norwich. Fique aqui. Eu vou dar uma olhada. Bora lá, então, pessoal. Não dá para entrar aí. Vem! Saque de sangue! Chega! Morre! Morre! Você não vai fugir! As paciências делают minhas tripas balançando de alegria. Quem diria que você era um homem dos versos? Devem ser os ultimos desses porcos covardes Oswald vai ficar aliviado em saber disso Porta trancada, a gente vai precisar de achar a chave Chave maronta, não galera O problema aqui Tá aí? Oi Ah, a chave tá do outro lado ali, pessoal A carta tá aí, depois vocês spawnam o BG aí pra vocês poderem ver Eu tenho que falar com eles de novo Comecem a gostar de você Sim, perdão, mas estou abalado Se você se juntar a nós no jantar, talvez fiquem calmos Pense a respeito, minhas portas estão abertas Seria um grande prazer, diga-me quando e onde Maravilha, visite-nos em Elmenham quando der Está pior do que o temia Me mostra Uma cidade com aparência vibrante Uma cidade com aparência vibrante Oswald parece ter se dado bem Um danê sozinho Não dá pra confiar Oswald Cadê o jantar que você me prometeu? Eivor Você veio O jantar ainda será servido Receio que tenha chegado cedo demais Minha pretendente e sua família não estão prontas Essa sua pretendente, Oswald Quem é ela? É por amor? Ou política? O nome dela é Fautis E ninguém se casa por amor hoje em dia, Eivor É um acordo pelo benefício da Ânglia Oriental Ela é de uma família danesa Cujo poderio militar não está para a brincadeira Mas os irmãos dela Seus motivos são egoístas Por que você não dá um passeio por aí e volta mais tarde? O jantar não vai decepcionar Um danê sozinho Não dá pra confiar Seja gentil, sim Como mandaria Jesus Seja gentil E passar o tempo de edição Você vai pra Poder passar rápido Pode de noite Vamos ver se agora Senhoras Senhores Hoje é um dia de paz e fraternidade Chamei-os aqui em Elmerham Para agradecer E prestar minha generosidade Venir, nosso regente Os convidados Broder E Broder E a minha futura esposa Vautis Você pode comer nossa irmã Porque Ralfden ordenou Mas não vai nos arrastar para sua cama, ouviu? Broder, isso é... O último rei saxão que apoiamos Não era tão sentimental E perdemos 150 homens Protegendo seu traseiro asqueroso Se agirem com grosseria Peço que se retirem Essa é minha casa E não vou ser insultado aqui É por isso que veio Para apoiar esse tank Feche a bossa de cabra e bolas de ovino Desculpe, falou alguma coisa? Entendi o você, Marca de Lobo Sim, eu vim proteger meu clã Se isso significa ajudar seu rei A garantir o trono que seja Seria mais seguro coroar o trono Tem menos madeira Do que esse aqui Mais seguro para todos Se você tivesse colhão contra o clã de Rued Olhando para vocês dois Não enxergo nenhuma bolinha Cuidado com sua língua, Marca de Lobo Senão vai acabar sem ela Se ofende tanto com palavras Imagine o estrago do meu machado No seu ego flácido Meu flácido o que? Por favor, pare Você me ouviu Chega Disse que somos flácidos Molho, fracos, frouxos Ridículo Absurdo Não é desse jeito que eu vou virar rainha Me lembro de casa Esses dias do passado Quem quer a ter essa energia, Dom? Não é assim que resolvemos disputas na Ante Oriental Irmão, pare! Eu abro o couro das suas bundas! Irmão, pare! Eu arranjo o couro das suas bundas Ah... Pacalme-se, vocês P escaping Já foi ruim, galera Parem! Todos vocês! Já chega de diversão por hoje Se esse eu sou melhor Não é de se admirar que a Anglia Oriental esteja nesse estado Você é fraco, pastor Seu amiguinho norueguês aqui não pode mudar isso Será melhor ficarmos sem um rei Bom, acabou pra mim Acho que prefiro meus sonhos loucos A essas brigas de taberna Que desperdício de tempo e hidromel Esses irmãos nunca vão me apoiar para o trono A dança só está começando, Oswald Descanse, vai precisar da energia E eu vou te ver pela manhã? Nós temos muito a conversar, eu acho Vou achar um lugar para dormir E Eivor, se puder me ajudar a consertar essa situação Terá uma forte aliança com o Anglia Oriental Ao menos isso, eu prometo Parece que Oswald já saiu hoje Eu devia trocar uma palavra com ele Limpem a bagunça na casa comunitária E acordem meus irmãos com água mais fria que encontrarem Eivor, que bom te ver Você é a poderosa futura esposa do Oswald Valtys Não sou dele Esse casamento é para ser uma aliança Nada mais Além disso, ele mal consegue empunhar uma espada E falar com convicção Oswald é muitas coisas Mas um líder nato, ele não é Mesmo assim De todos que conheci aqui Ele é o único disposto a se responsabilizar pelo lugar Vou deixar você seguir com seu dia Vai achar Oswald nas docas Observar o rio o acalma Aparentemente Ó, já temos 31 horas de jogo, galera Vocês já pensaram 31 horas que a gente já tem de jogo Pessoal, bom Eu vou fechar por aqui Né, Marquinhos? Vamos fechar por aqui A gente continua no próximo episódio Não é mesmo? Pessoal, não esqueça de deixar o like maroto de vocês Se inscrever no canal Não, a gente vai continuar ela no próximo episódio Né O episódio passado teve 3 horas Esse 2 horas e 7 Já vamos fechar por aqui A gente vai continuar Nessa emissão no próximo episódio Então Vocês estão querendo acompanhar? Vão acompanhar? É É É Vocês Deixem seu like Compartilhem o vídeo E Já acompanhem o próximo episódio Que vai estrear Então é isso aí, né Marquinhos? Vamos fechar por aqui Eu já estou cansado Né É isso aí Vamos fechar por aqui Valeu Falou, galera Valeu Tchau Tchau Tchau